Tantas voces Que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa De perdoar Tem sempre o dia em que a casa cai Pois vai curtir Seu deserto vai Mas deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser entrar E uma bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai chorar Tantas voces Que ela cansou Porque você, rapaz Abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu pena Depois perdeu Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa De perdoar Lalalalalalaya Lala ya Amém